Linda era uma jovem de 28 anos, recentemente divorciada. Ela vinha tendo alguns meses difíceis, com o divórcio sempre em sua mente. Pensava muitas vezes no passado e se perguntava onde tudo tinha começado a dar errado para ela e para Ed. Estava sozinha em casa, quando recebeu um telefonema. Era uma notícia surpreendente. Sua vida nunca mais seria a mesma. Olá! Sejam bem-vindos a mais uma emocionante Top História. Linda e Ed se conheceram quando eram apenas adolescentes no colegial. Ed havia se mudado recentemente para a cidade, e não se separaram mais. Para Linda, foi amor à primeira vista. Ela ficou completamente impressionada com a boa aparência e a forte personalidade de Ed. Ele era algo completamente diferente, pelo menos comparado a todos os outros meninos em seu ano. Ela fazia o possível para estar sempre perto de Ed e ele dela. Assim que terminaram o colegial, foram para a mesma faculdade. Resolveram se casar antes da formatura. Linda estava nas estrelas com o andamento das coisas, mas sempre tinha algumas preocupações com Ed que não lhe saíam da cabeça. Ela queria ser mãe, mas sempre tinha uma resistência por parte dele. Primeiro eram os estudos, depois as despesas, o trabalho, as viagens. Ed trabalhava em um escritório e tinha que viajar com frequência. Passava 15 dias em casa e 15 fora. Quando completaram 3 anos de casamento, ela preparou uma surpresa. Foi até a cidade que ele estaria e tocou a campainha no endereço fornecido pela empresa. Foi recebida por uma mulher grávida e por uma criança de uns 2 anos. Achou que tinha errado de casa. Mas, então Ed apareceu e estava perguntando quem havia chegado. O chão desapareceu e Linda pensou que ia desmaiar. Não era possível. Como Ed poderia ter feito isto com ela? Aquela mulher era uma colega de trabalho dele. O contato tinha começado de forma totalmente profissional, mas ele havia se apaixonado por ela. Estava planejando deixar Linda algum tempo, mas aguardava o momento certo. Linda estava revoltada com Ed. Por isso ele não queria ter filhos com ela. Pegou o primeiro voo e voltou para casa. Pediu o divórcio em seguida e mudou daquela cidade. A nova vida de Linda começou em Chicago. Depois de tantos anos querendo engravidar, ainda estava interessada em começar uma família. Então, ela procurou a adoção depois de ter se mudado pelo país. Foi um e-mail do seu pastor que iria mudar a sua vida para sempre. Nele, ele perguntou se ela consideraria se tornar uma mãe adotiva certificada. E assim, ela acolheu quatro crianças da comunidade e o desejo de adotar um filho foi crescendo em seu coração. Uma assistente social, chamada Lucy, amiga de Linda, recebeu uma chamada pedindo para acolher uma criança necessitada. Só que desta vez era um recém-nascido. O bebezinho tinha apenas quatro dias e foi entregue a um hospital local. Ainda nem lhe tinha sido dado um nome. Lucy ligou para Linda e claro, que ela aceitou de imediato. Passados onze meses, os pais nunca se identificaram, assim os direitos legais foram extintos pelo tribunal e o bebê, que agora tinha o nome de Jack, podia se candidato à adoção. O desejo de Linda tinha se tornado realidade, ela era mãe. Normalmente, ela tirava fotos com as crianças que acolhia, mas nunca podia publicar, pois por razões de segurança, os pais adotivos não podem divulgar informações deles. Por este motivo, com um filho adotado legalmente, ela poderia mostrar o seu bebê. Linda tinha a expectativa de adotar um irmãozinho para Jack, mas queria curtir as etapas do crescimento dele. Por isso, ia aguardar um pouco. Apenas algumas semanas após a adoção de Jack ter sido finalizada, Linda recebe outra ligação de Lucy. Outro bebê tinha acabado de ser abandonado no mesmo hospital onde Jack nasceu. Discutiram a possibilidade de acolher o segundo recém-nascido, apenas para confirmar o que elas já sabiam. Claro que era assim. Jack tinha uma irmãzinha chamada Emma. Linda fez uma descoberta interessante no hospital, quando chegou para buscar a bebê. Embora não fosse permitido saber nada sobre a mãe biológica, o primeiro nome da mulher estava na pulseira de identificação do hospital. E, para sua surpresa, era o mesmo nome que estava na pulseira de Jack. À medida que as crianças cresciam, eles não eram parecidos, mas Linda queria descobrir se Jack e Emma poderiam ser irmãos, com pais diferentes. Linda estava decidida, e depois de algum tempo, encontrou uma mulher que confirmou que tinha dado à luz a dois bebês no mesmo hospital, naquela época. Foi feito um teste de DNA e confirmaram que eles eram irmãos. Sem querer, ela tinha reunido parte de uma família. A mãe biológica abriu mão da menina e Linda adotou Emma também. Mas o destino, reservada outra surpresa para a família. Algum tempo depois, apareceu uma terceira criança, parente de Jack e Emma. E, sem pensar, Linda aceitou ficar com ele também. A vida de Linda ficou bem complicada, afinal de contas, agora ela tinha três filhos menores de três anos. A família era como qualquer outra, com vitórias e desafios ao longo da vida. É bastante incrível que estes irmãos tenham acabado todos debaixo do mesmo teto, graças a uma mulher com um grande coração e um desejo enorme de ser mãe. E assim, chegamos ao final da top história de hoje. Não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Isso ajuda muito o canal a crescer. Comente a sua opinião e ative o sininho. Compartilhe esse conteúdo com seus amigos, conhecidos e familiares.